Você aí que está nos acompanhando, que tem, desde o Aten Mini, opa, te falar no microfone aqui, desde o Aten Mini, e foi uma evolução, o Aten Mini chegou e você inclusive começou a brincar com o Aten Mini, e reclamou de umas coisinhas dele, da parte de áudio. O Aten Mini foi uma revolução, foi fantástico, uma caixinha desse tamanho, que cabe em uma mochila, com quatro HDMIs, saída USB-C, que vai lá, vira uma webcam, e pela webcam a gente faz YouTube, faz Facebook, faz Teams, faz qualquer software que utilize o Zoom, qualquer um. E para quem quer investir um pouco mais e usava o OBS, estou usando o OBS aqui também, para quem usava o OBS, estou aqui com o VMIX de um lado e o OBS do outro. Para quem usa o OBS, por exemplo, pode fazer dois streamers e agora mais. No Aten Mini faltavam algumas coisinhas, né? O que você achou que faltava de cara? O que você falou para mim, quando você pegou o Aten Mini para testar, lá em São José? Isso, a gente que é do áudio já procurou ali uma saidinha para fone de ouvido, para a gente monitorar. E também uma coisa importante, que é da parte de vídeo, que era o Multiview. Então, aí saiu o Aten Mini Pro. O Aten Mini Pro já veio com o Multiview, já veio com a novidade de fazer o stream pela Ethernet, que é muito legal. Então, sobrava aquela USB para fazer stream, como o anterior, ou para gravar. um HDzinho desse tipo aqui, estou com o Samsung T7, e dá para gravar, ou se não quiser gravar, dá para streamar, manda para o OBS para 3, manda para o Vmix, manda para o Zoom, para o Teams, etc. Então, já Multiview, essa grande vantagem de fazer o stream pela rede, só que ainda estava faltando uma coisa aí, né? Espera aí, pelo USB-C ainda dá para colocar um telefone para fazer a questão da internet, não é? Opa, também, a partir da versão 8. Tem o nome? Feturing, Feturing. Aê! Essa, tem que pôr a linguinha no meio dos dentes, segundo a professora. Aí, é assim, também dá muito legal. Então, em termos de streaming, ele, para quem tem, dá uma boa dica, para quem eventualmente não sabe, quem tem o A tem Pro, a partir do Pro, atualiza para a versão 8.6, se não me engano, está na 8.63, 8.62, 8.63, né? E já vai poder pegar um celular com USB-C, que não é esse caso aqui, eu estou precisando de uma doação de celular aí, mas um celular com USB-C, ele já pode fazer streaming, ou com uma conexão Lightning e USB também, também dá para fazer isso. O que quer dizer isso? Se você está num lugar que não tem uma rede, qualquer problema, você faz o Tethering, e põe lá um... Hoje, quando chegar a 5G para todo mundo aí, com 4G você já faz isso. Então, muito bem lembrado, hein? Muito bem lembrado. Mas continuou faltando a saída de fone. Continuou faltando a saída de fone, é verdade. É verdade. Ficou faltando. Aí veio o ISO, com tudo isso, ainda permitindo a gravação ISO-Corder, de todas as entradas, ou escolhendo o que quiser, com uma interface para o DaVinci, Fantástico. Então, ficou bacana. Faltou ainda o... E o headphone. E saiu o Xtreme. E o Xtreme, ele deveria chamar streaming, porque ele com duas USBs, duas USB-Cs, com duas saídas HDMI, então dá para multiplicar, fazendo o streaming pela rede, pela internet. Podendo fazer streaming pelas duas USBs, pela rede, ou gravação, ou uma combinação disso, e já veio uma coisa, o Multiview, e aí você ficou feliz? Finalmente? Apareceu mais alguma coisa? Atendeu. 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 Atendeu e colocou. Ah, deixa você falar. Veio a conexão P2 ali para fone de ouvido, e o bacana é que você tem regulagem de volume também, isso eu gostei. Muito bacana. Então, ficou completo agora. Ficou. Ficou completo. Está na hora da gente mostrar, vamos colocar a primeira parte, que o Alexandre deu uma aula para mim e para o pessoal, do curso de Atem Mini Extreme do site da Sigma, já está lá disponível, e tem essa aula extra. Vamos lá. Muito bem. Essa aqui é uma aula complementar do seu curso de Atem Mini Extreme, uma aula complementar de áudio. Eu estou aqui, já que é para falar de áudio, já vamos buscar quem conhece áudio. Eu estou aqui com o Alexandre, nosso gerente do departamento de áudio da Sigma. Vamos conversar sobre áudio do Atem Mini Extreme? Vamos lá, Marcão. Ele vai falar os melindres aqui, os ajustes, o ajuste fino, e as possibilidades de áudio do Atem Mini Extreme, que vale também para as versões ressalvadas, um ou outro recurso, serve para os demais Atems. E o Atem tem muito recurso de áudio nesta mesinha aqui. Esse aqui é o nosso Atem. Vamos fazer um picture in picture, e eu vou evitar aqui de ficar tocando aqui. Tanto eu quanto ele podemos operar o Atem pelo teclado aqui, mas pelos seus computadores, né? Então vamos aparecer aqui em picture in picture. É, eu estava lendo no site da Black Magic, e realmente, lá na gringa, né, vamos falar assim, as pessoas usam realmente duas, três pessoas, e cada um com a sua função na mão. Tipo, eu sou operador de áudio, eu fico aqui com o Atem Contra no meu computador, e eu faço a parte de áudio. Você faz a parte de corte, então o que a gente está mostrando aqui realmente é valendo. Exatamente, que legal. E isso, Alexandre, isso é grande, a grande vantagem de se trabalhar com o equipamento IP. Hoje tudo está em rede, né? Recursos NDA e etc. Então é uma grande vantagem de toda a linha Atem. Tudo isso pulverizado em várias pontas. Pode ser com, até com um celular. Um smartphone, isso. É, um smartphone, né, para fazer corte, certo? Mas vamos lá. Bom, ó, eu vou cortar aqui para a dor, fica à vontade para fazer as observações aí. Maravilha. Muito bem, ó. Galerinha, então, temos aqui, o Atem Xtreme com oito, está aparecendo as oito aí, então, né? Oito entradas, tá? As entradas efetivamente HDMI, estão na frente aqui, mas o que importa agora aqui é a nossa operação aqui, né? Então, eu tenho aqui oito. E ele é inteligente, ó. Cada fileirinha dessa aqui, ó, tem uma sequência de botões referentes à câmera 1, ao canal da câmera 1, da 2 até a 8, ó. Então, que botõezinhos eu tenho? Eu tenho AFV, Reset, On, Off e aumenta volume, diminui volume. Significa o quê? Que eu poderia, em cada um desses canais, eu estou aqui, para que vocês entendam, eu estou aqui com quatro câmeras, ó. Uma, duas, três, quatro entradas. Dessas quatro entradas, eu tenho a câmera 1, que é essa aqui que a gente está, picture in picture, tá? A câmera 2 é essa daqui, essa microcâmera que está mostrando aqui o nosso painel, né? O nosso console aqui, o Atem. A câmera 3 é um dos computadores aqui, a 3 é o meu computador, e a 4 é o computador. 3 é o meu, desculpa. 3 é o meu que é o vermelho. 3 é o seu vermelho? 3, exato. 3 é o vermelho aqui, é o dele. E o 4, o meu. Muito bem. Então, cada um desses aqui, eu poderia entrar o áudio na aula, na aula de áudio, eu mostrei o áudio entrando pela câmera 1, embedado, ou seja, eu coloquei o microfone de lapela na câmera 1, mostrei como que foi feita a configuração, e dei um ON aqui, ó. Eu venho aqui e dei um ON. Habilitei a entrada de áudio. Ficou vermelhinha, significando que o tempo todo, o áudio entraria pelo ON, independente de qual câmera estivesse no ar. Então, eu tinha o ON, o OFF, já expliquei duas teclinhas, e eu tenho também o AFV e o RESET. O AFV é o tal do, lembram? É o tal do Áudio Follow Video, que é o fato de liberar o áudio somente quando a câmera que tem aquele microfone esteja no ar, quer seja em picture em picture, ou no ar, efetivamente, em tela cheia. Automático. Automático, a gente segue. Maravilha, maravilha. Então, poderia ter, isso que é o Áudio Follow Video, ou o Áudio Segue Video. Então, ó, já explicamos, basicamente, então, o RESET é para você, você pode também, no volume aqui, volume independente, ó, aqui sobe, desce, sobe, desce o volume, desce a entrada. Então, isso vale para cada uma das oito entradas. e depois vou pedir mais detalhes para o Alexandre. Nós temos mais duas entradas de áudio analógicas aqui em cima. Eu tenho, está aqui como mic 1 e mic 2, que tem a mesma coisa, tem on, é on, né? On-off, setinha para cima, setinha para baixo, para volumes. Isso, uma entrada analógica, uma entrada, está como mic 1, mic 2, mas poderia ser, poderia ser uma mesa, né? Podia ser. E aí, tem uma configuraçãozinha que o Alexandre vai, vai explicar para nós, para que que ela serve. E uma grande novidade, desse que todo mundo reclamava, quando eu mostrei, a primeira vez que ele viu o Atem, ele não curtiu muito, ele falou, está faltando isso. Falei, está. Que é o, lembra disso? Sim. É o headphone, que esse aqui agora tem. Você pode, tem uma entradinha de headphone e aqui você tem, você pode abrir, habilitar o headphone ou não, tem aqui, mute, está mutado, né? Deixa eu chegar mais perto, reset, e tem a volume do headphone. Volume de entrada e saída aí, do volume do headphone. Certo? Então, em termos de áudio aqui, claro, isso aqui a gente já explicou na aula, específica para vocês, o restante dos botões. Vamos nos concentrar e falar dessa parte de áudio. Então, as entradinhas de áudio, parte física de áudio, acho que eu não esqueci nada, Alexandre. Não, é isso. Certo? Legal. Então, agora, nós vamos começar a sabatinar o nosso amigo Alexandre. corta para a parte de áudio aí, para a divisória áudio. Aí, e vai para a divisória áudio. Ó, aê, muito bem. Você está fazendo vídeo já? Muito bem. Agora, o picture in picture ali te atrapalha? Não, tranquilo. então, vamos lá. Maravilha. Vamos começar, então, com os dois primeiros canais. Eles estão aqui, aparece o mouse para vocês, mic 1, mic 2, que o Marcos falou. A gente vem aqui na catraca, que no caso, são as duas entradas que tem atrás do Atem de mic 1, mic 2. Então, a configuração, você vem aqui na catraca. Tira o picture in picture dali, para ficar mais claro? É isso, para o pessoal ver a catraca, eu acho que é mais fácil. Vou jogar ele lá para cima. Maravilha. Então, agora, está aqui, a catraquinha está aqui embaixo, a gente vai clicar nela, e já está aqui configurado para áudio. Ele vem normalmente de fábrica em geral, como eu estou fazendo a parte de áudio, já selecionei aqui para mim. Aí, você tem aqui questões de corte seco, adicionar uma transição de áudio, alterar e tal. Isso aqui que é interessante para a gente, porque muitos falam, pô, mas é entrada de microfone, como que eu vou entrar em uma mesa que tem entrada de linha, né? Já perguntaram muito isso para mim no esporte. E as pessoas acabam não se atentando nisso, tipo, eu tenho a primeira opção, que está aqui, ó, microfono, né, alimentado, no caso, ele está querendo dizer aqui o quê? Que ele manda Phantom Power 48 volts neste canal. Um e dois, você tem essa opção, então você pode estar colocando um microfone condensador ali, que ele vai alimentar. Beleza? Ah, eu tenho um microfone dinâmico, então você deixa para microfone normal, ele vai funcionar, bacana, e você tem as funções na tua mesa ali, na parte do software, para fazer a configuração. Tá, agora fala para mim, Alexandre, eu quero entrar com a minha mesa de som no Aten. Eu quero entrar com a minha mesa no som do Aten. Exatamente. Aí, é só vocês selecionarem para a linha, então ele já muda a impedância, está aqui dos dois microfones, e por que eu vou selecionar os dois? Eu quero, enfim, vamos deixar então só o um selecionado para a linha e o dois para microfone, porque eu mudei a impedância de entrada. Agora ele vai entender, ele não vai distorcer mais o sinal. Legal, explica para a gente, se você puder, para a gente aqui do vídeo, a impedância, o que é exatamente, e qual a diferença da impedância de mic, e a impedância de line, e o que acontece quando eu estou configurado para mic e mando line, e quando eu estou em line e mando mic, o que acontece com a qualidade do áudio em si? O que vai acontecer com ele? Basicamente, quem trabalha com áudio, já ouviu falar em um aparelhinho chamado Direct Box, que ele é nada mais nada menos do que um casador de impedância, então ele pega a alta impedância aqui a linha, e transforma em baixa impedância que é o microfone, que é o XLR que todos conhecem, então basicamente ele faz isso, se você tem uma alta impedância, entra em um canal que é baixa impedância, você vai distorcer o áudio, e se fazer ao contrário, você vai ter um nível baixo, você não vai conseguir ouvir, você vai ter que dar muito ganho, aí vai começar a aparecer muito sinal ruído, então por isso que é legal você ter essa questão de casamento de impedância, tanto de linha como para microfone, ok? Então sabemos então que apesar de estar escrito mic aí na mesa, nós podemos... Exatamente, foi bom o Marcos falar isso, porque no áudio vem escrito mic, então todo mundo já torceu o nariz como eu, quando o primeiro impacto, depois que a gente entrou no software e descobriu que tem essa função. Então depois de feito essa seleção de linha e microfone no teu programa, conclui aqui, beleza. Então agora eu tenho aqui um geral de todos os canais, pode ver que a gente está com os oito canais, aí eu vou falar para vocês relacionados, tipo o Marcos deixou o canal 1 ligado, pode ver que ele está vermelho aqui, se eu quiser desligar, só eu vim aqui e ele desliga automático, se eu quiser ligar todos eu não preciso ir lá fisicamente, né Marcos? Eu posso também aqui via software, eu estou ligando um por um para vocês verem aí. Até nessa fase de pandemia, você viu que nós estamos até evitando em tocar o tempo todo na mesa aqui, ou combinamos só um de nós tocar mais especificamente aqui. Mas tudo pode ser feito pelo software, isso que é bacana. Maravilha. Dando continuidade, o primeiro potenciômetro que a gente tem aqui é de entrada, você vai ter o ganho de entrada. Então assim, se eu estou com um sinal baixo daquela câmera ou de um notebook, enfim, do que você está recebendo no teu canal 1 ali, você tem esse ganho aqui, você pode estar ajustando ele, ok? Você pode subir o sinal. Temos um equalizador paramétrico, tá? Esse equalizador paramétrico, vocês podem ver aqui, temos seis bandas, pode ver que tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são seis bandas. Vamos falar... Opa, me perdi aqui, eu estou acompanhando, você clicou em equalizador, né? Opa, ok, ok, ok. Maravilha. Quer que eu volto? Não, não, eu estou acompanhando no meu computador aqui para ficar igual e entender tudo o que você está falando também. Então vamos lá. Aproveita a aula, né? Vamos aproveitar a aula. Vamos lá. A primeira banda, para funcionar, vocês têm que ligar ele aqui, liguei. Opa, já apareceu um cortezinho ali. Está vendo? O que ele está fazendo ali? É um low cut, eu estou cortando as frequências. Você também está mexendo aí. Você só clicou em band, né? Exatamente. Perfeito. Só para o pessoal entender o que está fazendo. Isso, só cliquei, olha lá, ele já habilitou. E aqui, embaixo, 45, se refere à frequência que você está cortando. Eu vou mudar aqui para 80. Vou dar um enter. Olha lá, já cortou. Então eu estou cortando 80 Hz. De 80 Hz para baixo, não fala mais esse meu canal. Isso é interessante. Internet, hoje, está compactando muito o áudio. YouTube, enfim, as outras... economiza a banda? É, dados. Você consegue deixar o som, vão deixar um pouco mais leve, entendeu? Então assim, numa transmissão, hoje, onde que as pessoas estão assistindo live, vídeo, transmissão? Celular. O seu celular não vai responder. Se você estiver de fone, ok. Então assim, o que eu faço quando estou usando o Atem nas nossas transmissões? Eu deixo em 75, que eu saio uma frequência ali que não vai me atrapalhar. Não vou perder tanto também em questões ali de você está em uma banda, um boom, um boom baixo e aqui eu vou ter uma resposta e eu vou deixar o som limpo. Você pode estar fazendo isso aqui. Claro, depende da tua necessidade também aí que você está fazendo a parte da transmissão. Eu vou pular para o 2 aqui, que é legal isso daqui. Essa chavinha, muitos perguntam também, para que serve isso aqui? Parece um diapasãozinho ali, né? Isso aqui é o shelf. Eu tenho o shelf, no caso, low e high. Aqui, esse daqui no caso, ele está virando. Isso é um diapasão mesmo? É só um desenho, é só um formato, por quê? Eu vou clicar nele aqui, só para você entender. Eu vou desabilitar o 1 aqui para não bagunçar a gente. Vou habilitar o 2. Aqui, eu tenho todas as chaves. Vocês podem ver que cada canal aqui eu deixei em 1, está vendo? Só para eu mostrar para vocês o que é cada um dessas funções aqui. Esse aqui é o shelf shelf de low, shelf de grave. Eu vou cortar o grave. Mas como assim, Alexandre? Aqui, eu estou com a frequência, ali ó, 83. Eu vou deixar 100, só para vocês entenderem. O ganho aqui, 3 dB. Olha lá o que ele fez. Ele subiu, você entendeu? Toda aquela parte do grave. Por que tem aquele desenho lá? Ele está pegando aquela parte do grave e subiu, 3 dB. De 100 para trás. Ok? Então, no meu equalizador eu determinei que 100 Hz eu dei 3 dB para trás. De 100 para trás, 100, 80, 60, 50, está com 3 dB. Ah, não, eu quero tirar porque é muito 3 dB, eu estou com um problema aqui de sobra de grave. Vai, 6 dB? Menos 6. Olha lá o que ele fez. Ok? Então, eu tirei, de 100 para trás eu tirei 6 dB. Não quero zerar, quero só tirar 6 dB. Eu não preciso habilitar a banda 1 aqui. Sempre são de 3 em 3 que você mexe, né? Exatamente. Por que 3 em 3? Sempre de 3 em 3 você dobra ou diminui o som. Ok? Para quem é de vídeo, é que nem os, mais ou menos, acho que posso fazer uma similaridade entre os stops. Que a cada stop é o dobro da luz ou a metade da luz dependendo da direção. O pessoal de vídeo já, é mais ou menos isso. Exatamente. 3 em 3 dobra ou ok. Exatamente. A próxima banda que eu deixei habilitada aqui, ela está fazendo um pico. Pode ver que eu peguei aqui a frequência. Está aqui, eu vou mudar, eu vou colocar 250, que é uma frequência médio grave. Olha ali, eu peguei a frequência 250, eu fui naquela frequência e cortei aquela frequência. e para... Tá, então vamos lá, esse, então a hora que você achar o paramétrico lá, você corta para cá. Certo. Esse daqui, ele, no caso, é um equalizador paramétrico, então fica mais fácil para quem não está acostumado a trabalhar com equalizador. Então facilita, entendeu? Eu tenho aqui as 6 bandas, porém eu consigo estar trabalhando com uma faixa de frequência que vai ali de 30 a 16K, então você tem ali basicamente quase todas as frequências. Tá bom? Então, continuando, esse é o terceiro que eu estava explicando para vocês, a gente consegue determinar a frequência que eu quero cortar e eu dou um pico nele ali, eu corto ele, estou tirando, está vendo? 20 ali, eu posso fazer com frequências 250, se eu quero determinar uma frequência média, vou ali para 500, ele já anda, está vendo? Então conforme a frequência que você determinar, ele vai mostrar. Ah, mas eu não quero, eu não conheço muito bem, Alexandre, é só você ajustando ali, dá para vocês também ouvindo, está vendo? vai mexendo no potenciômetro que tem direto nele, ele vai ajustando, ou você pode pegar o próprio número e trazer, ajustando a frequência que você quer e pode ver que na parte de baixo ali de frequência, está mudando o número que é relacionado à frequência que você está mexendo e dando aquele pico que você está cortando. Eu posso chegar aqui tanto... Quando você está em 30, olha só, eu posso chegar aqui em K no caso que a frequência ele vai até 19K. Olha que bacaninha, vai voltando um pouquinho, MH, médio alto, né? Isso, aqui o agudo, médio, e aqui a parte de baixo ali, ele está em A, está vendo? Você vai mexendo, olha lá, M, médio, médio, médio agudo, né? Ele já está na frequência de médio agudo, médio grave que eu falei e o grave que é a frequência porque para baixo aqui já é sub, né? Então ele consegue... Para quem está acompanhando, galera, a partir do momento que ele está passeando aí com o gráfico, observem que os ícones aqui, low, médio grave, ML, MG. É que é ML, M é high, é médio agudo, né? Médio agudo. E high e agudo. Isso. Então um, dois, três, são quatro tipos de frequência que ele está passeando aqui, vocês acompanhando no gráfico. Beleza? Maravilha. Aí a quarta que eu deixei aqui separada para ver que cada banda eu deixei com um shelf diferente. É o famoso paramétrico esse daqui. Aí eu consigo ajustar o legal que eu tenho o ganho dele e tenho a frequência. Então eu quero pegar... Eu estou aqui 800. Olha lá, olha o que ele fez. E você tem o Q da frequência aqui ainda. Eu consigo estar trabalhando com esse Q de frequência. Olha o que ele está fazendo o marcão, está afinando. Eu quero pegar a frequência que eu determinei ali, 798. Posso pegar as frequências vizinhas estando de direita e esquerda. Olha lá. Está abrindo, está vendo? Você vai acordar. Ou eu quero só afinar. Eu quero aquela frequência. Você consegue lá. Olha o ajuste que ele está fazendo. Viu que legal? Só naquela frequência que você determinou. Então isso aqui também é bacana. Para que serve isso aqui? Dependendo da entrada que está no Atem. Tem uma câmera que tem um microfone, um notebook, ou uma câmera que está com shotgun, você está com ruído, ambiência, você consegue chegar em uma frequência determinada e cortar aquilo. Muitas frequências que a gente ouve de ruído, de interferência, não necessariamente que tem que baixar o volume. Não, pode ser uma determinada frequência. você acaba conseguindo eliminar com esse tipo de equalizador. Então você deixou aqui cada uma, uma em L, uma em ML, uma em MH e uma em H para facilitar a apresentação visual e você cortar. E muito bacana aquele corte, o low cut que você explicou. Muito, muito legal. E eu poderia dar low cut para todas as frequências aqui também, né? Pode. Vocês já ouviram em transmissão o famoso sinal ruído que fica aquele A6. Eu estou em um canal aqui, pô, mas quando eu habilito ele, está vindo sinal ruído não tem microfone, nada, ou então tem um microfone ou tem alguma coisa ruim de um computador que nem a gente está usando o computador. Eu posso vir na frequência A6 aqui, que no caso ele está fazendo o corte low cut lá, aqui é high, entendeu? Grave e agudo. Eu posso cortar, eu pego aqui o A6 aqui, aquele a6 vai sumindo, você está cortando, pronto. Acabou o problema naquele a6 chato e desejado, tá bom? aqui a parte de equalizador paramétrico posso dar continuidade Marcos? perfeito, perfeito é assim, muitos tem medo de mexer eu não conheço, se eu mexer eu posso piorar não, pega um dia o Aten faz uma transmissão não listada que chama né e vai ajustando ali a frequência pra vocês conhecerem, porque quando tiver na tua igreja, na tua live na tua transmissão, você tá deparando com algum problema desse que a gente tá relatando aqui você já sabe que pode estar solucionando resolvendo e deixando teu áudio mais agradável show eu vou pular aqui agora a parte dos dinâmicos né, aqui cada canal também você tem ali o expander, que tá escrito portão é o gate né, você consegue abrir ou fechar o que é interessante vamos falar que você tá fazendo, tá entrando ali no canal 2 do Aten um computador um iPad algo assim só que infelizmente aquele cabinho que você ligou ali tá com um ruidinho fica aquele não tem como alguém ir lá trocar fazer alguma coisa já começou ao vivo no gate aqui você consegue limitar você vai ver até onde tá chegando aquele ruído você determina o teu gate ali ele fecha então dali pra baixo não vai ter som ele vai cortar ele vai fechar a porta pra esse ruído esse é o intuito do gate ele vai cortar ah, mas ele vai soltar um áudio depois tem uma música beleza, depois aquela música vai estar mais alta do que aquele ruído então o portão volta a abrir ah, terminou a música vai fechar de novo não vai ter o ruído e vai mascarar o ruído então o gate é feito pra isso eu tô resumindo aqui pra vocês entenderem mas basicamente o que seria esse vamos dar um exemplo também de que não cabe aqui no caso de um instrumento musical que não cabe aqui vamos dar um exemplo aqui básico pra vocês a bateria vocês pegam ali o tom da bateria quando você bate no tom ele faz aquela ressonância aquela sobrinha no gate aqui eu consigo tirar vocês ouvem você tira aquela sobra aquele final vocês ouvirem CD enfim estúdio ou ao vivo mesmo vocês verem que é sequinho tum 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 porque usou o gate e fechou só vai pegar naquela naquele pico que a baqueta pega em contato com a pele show show a parte do compressor aqui todo mundo pensar ele comprime beleza eu posso comprimir eu tô usando uma câmera no meu canal 3 e ele tá na frente do PA o áudio tá vindo muito alto eu posso comprimir aquele áudio pra não deixar o áudio vindo distorcido entendeu ou eu posso ter alguém falando entrevistando ali aquela pessoa fala muito alto pastor fala alto eu consigo comprimir eu consigo determinar ali o nível que eu quero de entrada e daquilo pra cima não passa eu determinei ele vai falar até aqui aqui tem um volume olha lá determinei que ele vai falar até aqui pronto daqui pra cima ele vai cortar o pastor pode berrar o PA pode tocar que vai ser cortado ali tá bom a sobra e tem um limitador você consegue limitar também né você tem ali o ataque enfim a liberação do que você pode deixar que ele passe de áudio ou não então basicamente o dinâmico também eu sempre recomendo a pessoa tá ali aprendendo nos bastidores no off né a conhecer essas ferramentas que ajuda muito muito e muitos tem medo de tá usando entendeu vale muito a pena vocês conhecerem isso aqui realmente é pegar o Atem pegar o software ligar algo ali vocês vão conhecendo tem um microfone ou não liga ali na câmera entra por aqui se tiver oportunidade entra pelo line configura exato configurar pôr a mão na massa perdeu mesmo qual é a dica tava com o Marcos aqui ajustando o áudio e a gente tava com um ganho alto na mesa dos microfones que a gente tá usando então pega a ambiência é legal faz esse teste deixa o ganho alto da sua mesa entra no Atem vamos aproveitar depois vamos mostrar essa mesa pra eles vamos mostrar depois vocês pegam e vai ali no compressor peraí tá pegando a ambiência peraí deixa eu ver esse áudio essa ambiência tá chegando o nível aqui então eu fechei o portão opa daqui pra cima não tem mais então aquela ambiência já diminuiu também você consegue fazer esse teste pra chegar num resultado aí bacana pra você depois quando precisar no teu ao vivo aí saber lidar com esses então aqui a parte do dinâmico é um resumo mesmo que a gente tá passando com relação a parte tanto o decolarizador como o dinâmico é tantíssimo olha desconhece o curso de Atem que chega a essa profundidade muito obrigado muito obrigado e aqui a parte dos dois canais que foi o início da nossa live mic 1 e mic 2 tá escrito mic mas vocês lembram eu vou voltar lá na minha catraca ó o 1 tá aqui ele tá em linha então eu entrei com o áudio da minha mesa ok e o 2 é um microfone normal tô voltando aqui só pra vocês verem então aqui mesmo escrito mic é a mesa que eu tô ligando L e R eu tô aqui com ela tá vendo então quando você tá fazendo L e R você pode virar o teu pan 100% pra cá você tá entrando com L e R e o outro tudo pra cá aí você tem um som estéreo não adianta você entrar com L e R e deixar os pans no meio você não vai ter o som estéreo você tem que o L pro L e o R aqui você vai tá com som estéreo quando ele fala L e R é left, right direito, esquerdo então o direito vai pro direito esquerdo vai pro esquerdo quando você tá ali ouvindo uma banda tocando vocês ouvem o tom 1 no teu fone direito ou no esquerdo ou vice-versa é isso aqui vocês viraram o pan ou então o teclado que tem ali um efeito é pra isso que serve eu já vi muitas igrejas que o som 1 é mono e o cara tem uma ferramenta bacana na mão e acaba esquecendo e tá mandando o som estéreo só que ele não vira na hora da transmissão aí o som não vai sair o estéreo na igreja tá estéreo mas na transmissão não está tá bom? e eu também tenho todas as funções nos dois canais L e R como foi dito anteriormente o equalizador que vocês já conheceram e os dinâmicos então eu tenho isso no L e no R do mic 1 e no mic 2 e o master também eu consigo pô eu não quero mexer em nada lá dos canais quero deixar todos eles flat e eu quero chegar no meu master aqui que é a minha saidinha fazer o que o Alexandre falou ali vou cortar meu low cut desculpa vou fazer o que o Alexandre falou vou cortar o meu low cut em 75 tá ali pronto é isso que eu quero fazer maravilha tá funcionando beleza? ou seja de uma forma você pegou a saída master que é a mixagem de todos esses de todos os canais maravilha Marcos eu acho que isso aqui é um review com relação a áudio uma coisa interessante vocês podem ver agora aqui também eu quero monitorar o que está entrando agora por eu ter o fone de ouvido no ar tem eu vou solar o canal 1 a gente fala solar o áudio do 1 o áudio do 2 aqui eu consigo solar o áudio dele e aqui no software olha aqui ó eu tenho o volume né eu tenho o volume máximo e mínimo do fone de ouvido eu consigo humiltar desmiltar direto aqui não preciso estar indo lá no software olha aqui ó volume do fone então isso aqui também facilita pra gente muito quem faz a parte operacional de áudio numa transmissão sabe disso é isso muito bem pra complementar então aqui sim pra nota 10 vamos mostrar os ajustes feitos na nossa mesa nós estamos usando uma maqui uma mesa maqui a fx10 né pro fx10 versão 3 ela tá ligada lá no tô gravando pra vocês entenderem tô gravando essa aula num computador tá tô mandando o sinal aqui do do atem poderia muito bem gravar aqui eu tô com atem extreme poderia gravar aqui com na usb eu achei por bem e na verdade o meu hdzinho tá lá na edição o pessoal tá usando enfim eu então até eles me devolverem o hd não tem problema eu fiz essa aula mandei aqui pro computador onde está a mesa e onde eu pra onde eu tô configurando aqui eu saindo saindo aqui hdmi converti para sdi e tá entrando lá no computador sdi gravando essa aula aqui agora a gente vai complementar e mostrar justamente a nossa mesa o Alexandre vai sentar lá de operador de mesa eu fico com o operador de câmera e vamos vamos dar umas dicas agora o que ele fez aqui aproveitar aproveitar a estadia dele bem vamos passar um pouquinho de dica de configuração de mesa pra finalizar essa aula de áudio ó então agora essa foi a primeira parte e a gente falou um pouquinho dessa mesa que tá aqui deixa eu até abrir um pouquinho mais pro pessoal entender exatamente o que eu tô falando ó é sobre essa mesa aqui né que é é uma maqui pro fx maqui pro fx 10 é isso boa exatamente pro fx 10 então ele deu uma aproveitamos ele deu uma aulinha sobre ela vale a pena e vamos aproveitar que tá bem tá curtinha tá tá mostrando detalhes que muita gente que adquire maqui ou acaba valendo até né mesmo né console né uns console vamos vamos pra vamos pra aulinha aqui deixa eu achar ela aqui opa agora olá pessoal estamos aqui vou mostrar pra vocês agora com relação ao canal de uma console pra vocês poderem estar configurando aí da melhor forma no caso essa console aqui tem umas particularidades que é bem interessante vou mostrar pra vocês aqui o primeiro botão é um raizinho você consegue tá cortando aqui no caso ligando acionando ele porque esse primeiro canal aqui eu vou desconectar é o microfone que o Marcos estava usando só pra vocês entenderem ele é combo então eu posso ligar P10 direto posso ligar um baixo uma guitarra um teclado direto no canal porque eu tenho essa opção esse canal aqui ele suporta o que eu estava explicando lá pra vocês a alta impedância não preciso de um direct box ele suporta direto eu acionando eu ligando esse raizinho ok e a próxima chave que eu tenho na parte de baixo é um low cut ele tá aqui né desacionado no caso eu posso acionar ele esse aqui é meu canal eu vou acionar ele olha só como que mudou o áudio aquele grave que estava sobrando já não tem mais eu vou voltar pra vocês verem a diferença olha que a voz ficou mais grave então tem pessoas que falam e fica aquele pu-pu-pu na voz aquele fala forte o P vocês podem em vez de tirar o grave do canal aqui vocês podem tá eliminando no caso essa mesa é 100 Hz olha a diferença o áudio já ficou mais limpo mais gostoso de ouvir não preciso vir aqui no grave e tirar o grave olha só eu comecei a tirar o corpo da voz não ficou interessante não ficou bacana o áudio então eu tô deixando flat simplesmente com o grave aqui eu consegui no caso o low cut eliminar a parte que tava ficando indesejável com relação ao áudio aqui é o ganho pode ver que eu tô com o ganho fechado a mesa está do lado do nosso computador o que eu vou fazer aqui pra vocês entenderem eu vou aumentar o ganho olha como começou a aparecer a ambiência lembra que eu falei do gate essa ambiência aqui ele é o nível de sinal eu posso diminuir lá no gate se caso vocês tiverem com esse problema né com relação a alguma entrada de algum computador de alguma câmera enfim eu consigo tá fazendo isso lá no gate ou vocês podem tá ajustando aqui né o ganho nesse caso eu não precisei abrir o ganho posso deixar aqui vocês estão ouvindo normal a aula o volume que a gente tá apresentando tá ótimo então eu não dei o ganho até mesmo por essa questão da ambiência a gente tá usando o microfone lapela então você tem que tomar esse cuidado olha só beleza no caso de baixo é um compressor eu posso deixar ele todo aberto isso aí que ele ajuda também não deixa dar pico se eu falo forte o P aqui ele vai dar uma segurada não deixa acontecer isso tá bom os azuis aqui equalizador agudo médio e grave então eu tô achando que a minha voz está muito média posso tirar aqui olha como já melhorou o áudio a voz já ficou mais gostosa tá vendo e eu tenho um pouco de grave na voz vou tirar um pouquinho aqui então eu vou deixar minha voz mais inteligível a pessoa que tá ouvindo tanto no celular no computador enfim no carro ele consegue já começar a voz começa a ficar mais gostosa de entender não fica o médio a minha voz ela é muito média então pessoas que não tem médio você consegue colocando já começa no meu caso aqui fica inalada né então você pode deixar aí vocês tem que fazer isso aí conforme a voz de cada um no caso aqui a minha voz eu acho que a equalização perfeita seria essa daqui o agudo flat e tirar um pouco de grave e um pouco de agudo desculpa um pouco de grave e um pouco de médio tá bom Alexandre eu quero trabalhar com ela tudo em médio corto lá no Atem boa trabalha com ela aqui todo flat que a gente fala e vocês tem as opções lá no Atem que vocês viram eu tô só mostrando aqui com relação a configuração de uma console né que vocês podem estar tendo de recurso também temos efeito nessa console aqui eu vou acionar aqui só pra vocês verem como ele funciona né tô abrindo aqui o master né que é o efeito precisa ter um master como o áudio tem um master o efeito precisa e o laranja é o efeito de cada voz eu desculpa o laranja é o efeito de cada canal então aqui eu tenho eu posso selecionar qual efeito eu quero aqui tem os nomes e os números no caso eu tô colocando aqui o efeito número 1 ele entrou o efeito número 1 vou colocar na minha voz o efeito número 1 ah tá minutado então aqui o laranja é o efeito de cada canal eu vou liberar eu tô usando o efeito 1 o master do efeito tá aberto e vou liberar no meu canal e olha só já apareceu aqui vocês conseguem ir usando a quantidade que vocês querem aqui do efeito olha que bacana tá vou mudar aqui um outro efeito mudei já foi pra um outro efeito mais um então aqui eu tô mostrando pra vocês o efeito que vocês conseguem estar controlando bacana né e aqui eu tenho um mute do efeito então eu mutei mesmo que ele aberto ali não tá sendo mais efeito o pan panorâmico LR como a gente tinha mostrado pra vocês também ali com relação a Atem se você entra com um teclado estéreo vai usar dois canais faz o que a gente fez lá no Atem vira o primeiro canal pro R segundo pro L você abriu os pans e você vai ter a sensação dos estéreos aí tá bom mute por canal vira a diferença fechei meu canal e aqui eu tenho um master deste canal ok e o que eu tenho pro lado de cá eu tenho a saída master nesse caso eu não tô usando a saída master eu tô usando na traseira dela até um USB além dela ser uma console de áudio ela é uma interface de áudio eu mando o áudio via USB no caso a gente tá usando o VMIX pra gravar e eu posso receber o áudio também do computador na console vocês podem ver que aqui tem aqui USB 1 e 2 e este canal ele vira USB 3 e 4 então eu consigo tá tendo volta de mais dois canais via USB pra mesa tá bom o LED bar pra você estar monitorando tipo eu tô falando ali tá acionando o ledzinho né você consegue tá monitorando se tá entrando o áudio e eu tenho um master a saída master da console volume do fone enfim como as outras consoles normais ctrl 1 é interessante que eu preciso mandar o áudio que tá acontecendo aqui vamos falar que a gente tá fazendo um culto aqui e eu tenho a sala das crianças mas eu já usei o LR já usei o auxiliar e eu preciso mandar um áudio lá pra sala das crianças você pega a saída ctrl 1 que é P10 e você tem um volume independente aqui posso estar mandando esse áudio geral da console pra onde vocês determinarem tá bom então aqui é um review geral com relação a console de áudio mostrando pra vocês as entradas né na parte de cima eu tenho tanto entrada XLR nos dois primeiros canais como falei eles são combo né pra quem não conhece a conexão combo ele é assim eu posso entrar tanto XLR ou P10 tá o próximo eu tenho aqui XLR na parte de cima e eu tenho linha né que é P10 então eu posso tanto ligar microfone ou P10 enfim ah funciona funciona os dois não funciona só um ou XLR ou P10 não tem como se ligar os dois simultâneos tá e o canal estéreo sempre vai ser P10 eu posso ligar um teclado posso ligar um computador um iPad enfim tudo que for estéreo vocês podem estar entrando direto aqui pô Alexandre mas eu tenho lá um sei lá uma outra mesa eu quero mandar o áudio daquela mesa aqui pra essa mesa eu consigo claro só ligar aqui no P10 e você pode estar tendo controle dessa outra console o interessante é que o L dos canais olha só tá escrito mono então eu posso ligar aqui não preciso me preocupar com estéreo deixa o pano no meio tá e ligo o L vai funcionar aquele canal mono normal tá bom pessoal então então beleza então aqui foi com relação a parte de de canais tá e uma coisa bem interessante que foi dito na nossa apresentação ali do áudio pra pro Aten o XLR vocês podem montar um cabo XLR XLR Fêmea e na outra ponta vocês montam um P2 estéreo né porque aqui tá sendo balanceado e lá no caso também é estéreo então você vai mandar os dois canais para o lá no caso é MIC1 vocês viram aquela chavinha pra linha você tá mandando o áudio da tua console da igreja da tua transmissão enfim para o Aten você vai ter um áudio muito limpo assim sem se preocupar com relação a distorção porque você fez o casamento de impedância correto tá bom pessoal então aqui ficou a nossa dica de áudio para a aula de Aten é pessoal eu acho que foi bastante informação fizemos questão de passar aí uma e essa live vai ficar aí para consultas consulta é aprofundar um pouquinho mais aprofundar um pouquinho mais aí no nosso Aten certo lembrando dentro do Aten temos um equalizador paramétrico de seis bandas ok ah perfeito ah perfeito 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 um equalador com um equalizador com seis bandas perfeito boa então é isso Alexandre obrigado 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 aí a todo mundo pode soltar a música aí você morra em ponta de faga pois não tem jeito eu não consigo te esquecer me alimenta envenenado e mata a minha sede está querendo te beber